Tio está a um passo de pegar a pizza, mas será que vai ser tão fácil assim? Ah! Mas o que? Atenção! Um míssil destruidor foi lançado e está a caminho da cidade. Evacuação imediata. Ah, beleza. Vamos lá. Anda logo, mulher de testa, reta essa manca daí! Já tô indo! Olha como fala comigo! Aquele cartão deve me dar acesso ao resto da fábrica. Portas abrindo. Vai se foder! Que nojo! Chega de pizza pra vocês. Bora achar a minha pizza. Alô, tio! Ué! Tá aí? Atende logo essa porra! Oxa, vasca! Beleza, tô aqui. Já tô indo. Alô? E aí, Gil, como é que vai? É, tudo a mesma merda. Ah, que bosta. Ah, falar em bosta. Cadê o Nicolai? Já era. Bateu as botas. Puta que pariu! Você matou o cara? Não, quer dizer, não fui eu. Ele... Ah, mas vai se foder! Eu nunca mais vou ter aquela caixa de cerveja. E eu com isso? Tu tá me devendo uma caixa de cerveja, baranga. Não me falou onde tava o tanque de Coca-Cola aí, ó. Se fodeu. Você já pegou a pizza? Ainda não. Então pega logo essa porra e vamos embora. Tô com o helicóptero aqui embaixo. Tô esperando meia hora. Calma aí, eu já tô indo. Puta que pariu! Mas que caralho os voadores. Qual parte do míssil destruidor vindo pra cidade evacuação imediata? Você não entendeu. Arreda o pé logo daí, mulher. Que porra! Tá legal! Enquanto isso, no container de Dário. Estou livre! Seus bosta! Me fuderam! Tô mal no cu legal também! A casa caiu, mané, seus malucuros, caralho! Tô vivo! Tô vivo! O baú! A pizza tem que tá aqui. É isso aí. Jill, você é foda. Mas é claro, né? O Hank tá foda! Ah, toma no seu cu! Essa série aqui existia muito antes desse Hank aparecer. Meu Deus! Isso aqui tá um bagaço. Eita! A saída deve ser por aqui. Ué, que porra é essa? Olá, eu sou o Forno 5.000. Meu ofício é preparar e esquentar qualquer tipo de comida. Para me ligar, basta conectar as baterias e eu estarei pronto para ser usado. Legal! Vou esquentar a pita antes de ir. É nóis, mano. Agora só faltam duas. Legal! Ué, mas que porra é essa? Que que é isso? Meu Deus! Que troço feio é esse? Ah, vai pra puta que te pariu! O bicho tá pegando, mulher. É melhor mecer essa raba aí, meu bem. Que droga! Só falta um... Só falta um... Só falta um... Para de catarrar em mim! Foi louco! É isso aí, meu tesão. Forno 5.000 está sendo carregado. Por favor, aguarde! Só me daqui! Vai procurar sua turma, seu merda! Sai daqui, ô pô de bosta! Tá fodida, levinha! Sai de resto, seu bosta! Bozinha! Eita! Vai lá, forninho! Dá uma dessa bem na testa daquele filha da puta! Vai logo! Manda! Toma essa, puto! Sua refeição está pronta! Bom apetite! Eu não vou comer essa porra! Ai, que nojo! Bem, vambora! Ah, não! Por ali! Cozinha! Ah, mas que droga! Morra! Desgraçada! Lazareta! Eu vou pegar... A coxinha! Cê vai é pegar os meus bago, filho da puta! Não! Não! Acende! Não! É, acabou! De quem é esse helicóptero? De quem é esse helicóptero? É a da minha avó! É da minha avó! O que é aquilo? Deve ser o Papai Noel! Porra! Entrou uma farfa na minha mão! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Ah, que fila da puta! Tô vivo! Explodiram tudo? Porra! Não gostei desse final! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô sozinho! Tô vivo! um pedaço, mas eu tenho que ficar aqui até o final para fazer as chamadas e não ganho nenhum pedaço? Mas que merda, hein? O que me resta é esperar a live da Think Mind começar e quem sabe ganhar uma camiseta e você que está me ouvindo, fique comigo, pois tem live da Think Mind daqui a pouco e pra esperar, que tal ver os créditos finais? E veja até o final mesmo, pois dá um trabalho da porra fazer esse negócio aqui Olha eu ali, em primeirão Mas e eu sou a protagonista por isso eu também, estou bem ali Mas que porra é essa? Ah cara, escreveram meu nome errado ali, é Oliveira não é Oliveira Que saco, velho O meu tá certinho? O que vocês estão fazendo aqui? Essa série foi muito foda pra Think Mind Eu vou ver até o final E daqui a pouco tem live Ah cara, uma camiseta Ah, cala a boca aí Sai fora Ei, já passou? Eu tava meijando Ai que droga, já passou, agora vai embora Ah, rebobina essa porra aí Ah, olha lá Olha que bonito, mamãe que fez Faz o favor de sair daqui Quem é fã da TM sabe que sempre tem uma coisinha no final Tá tempo de ir no banheiro Véi, ninguém quer saber dessas porra Acabou, a live vai começar daqui a pouco Então agora vão se... Calma aí, acena Ah, não vai cortar o barato aí não Porra, eu fiquei aqui até agora, meu Acabou o final Ah, não dá essa Cara, o que é isso? Tá doidão, porra Não deixa a gente ver Deixa essa porra rodando aí, ô Tá bom, tá bom Roda aí Tempero para pizza Inúteis Isso fica bem melhor nos meus... Bolos Eu não entendi Tchau, tchau Tchau, tchau